O porto da capital baiana está localizado em uma região estratégica no comércio Cidade Baixa. Possui um forte apelo turístico. No último verão recebeu 114 navios cruzeiros com mais de 260 mil passageiros. Com a reforma da estação, a expectativa é de um crescimento no número de visitantes. Mais do que importante, mais do que necessário essa revitalização, não só do porto, como o próprio comércio e o próprio centro histórico de Salvador. O porto de Salvador é um maior do Nordeste e ano que vem vai ser uma das principais portas de entrada da Bahia para a Copa das Confederações. A previsão é de que o terminal de passageiros da Codeba fique pronto em maio de 2013. Os antigos armazéns 1 e 2 da Codeba foram demolidos para a construção de uma praça com vista para a Bahia de todos os santos. As obras da nova estação de passageiros do porto estão em ritmo acelerado. De acordo com o projeto, o terminal vai ter uma área de lazer e entretenimento distribuída em 3.400 metros quadrados. Com a ampliação, o espaço ganhará uma área de check-in e check-out, despacho de bagagem, alfândega, espera de embarque. O moderno centro de recepção e entretenimento tem como principal alvo o turista, que deve visitar a capital baiana nos eventos esportivos programados para o próximo ano. Nós estamos quase que no centro nervoso turístico. Então, o que é que nós vamos com isso possibilitar? É a atração, a atração de um segmento turístico, segmento de serviço para o turista, que vai ser muito bom para a cidade e para o estado. Uma das consequências da obra vai ser o impulso na revitalização de toda essa região de Salvador. A gente está esperando concretizar aqui do lado o novo hotel 5 estrelas que está vindo, a marina está aqui do lado, ou seja, esse destino aqui, o próprio comércio, nós estamos desenvolvendo projetos que fazem com que o comércio dialogue com o centro histórico, com o Pelourinho. Isso vai aumentar, aumenta turismo, portanto aumenta mais emprego que a nossa preocupação central.